Olá, para você que nos acompanha pelo TV Real Time 1, neste momento acontece aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, Plenário Rua Araújo, a homenagem do Estado do Amazonas, da Assembleia, ao ex-senador Jefferson Carpinteiro Pérez, morto em maio de 2008. Jefferson Pérez completaria neste ano 90 anos. O evento se tornou um evento político por conta da presença do candidato a presidente do PDT, Ciro Gomes, que está aqui e daqui a pouco considerar uma entrevista coletiva. Já falaram o deputado Dermilson Chagas e agora Luiz Castro, que será o candidato do PDT ao cargo de senador da República. Também está presente Carol Braz, que é a candidata do PDT ao governo do Estado e também demais lideranças do PDT. Aqui também está presente o vereador Amon Mandel, que foi um dos mais votados na última eleição. Daqui a pouco, o Ciro Gomes considerará uma entrevista coletiva e às 7 horas participará do lançamento da candidatura de Carol Braz ao governo do Estado. Acompanhe então, siga nos acompanhando pelo portal Real Time 1. Muito obrigado. Acompanhe.